Música Música Aku mahu minggu terus maruh U datos maruh U Aku mahu minggu tak pergi Aku pahamik aku Hal terlembang temimu Sama segal, ku maruhmu Sabe-se que eu vou te dar um Eu não soube, eu não vou te dar um Eu não soube, eu não soube, eu não vou te dar um Megembalmente sardinco Não há pra mim Desa-Mu Nenhum Há um tempo E a vida Não há nada Não há muito tempo Não há um tempo Quando eu estou Eu estou Eu estou Assalamualmente Amém. Amém.